I confuse the rain with my memories, I confuse the rain with my memories, beautiful son. Eu estava conversando com um colega meu e ele me falou assim, olha, eu falei, comecei a falar para ela, para ele, o que eu penso, o que vai acontecer, assim, já está acontecendo, eu fui participar de uma reunião, essas reuniões ambientais, né, 3 mil agricultores, pessoal, pequenos agricultores, um grande problema de diarreia e outras coisas, né, devido à água contaminada.